Essa é a parte mais difícil Gente, eu poderia resumir tudo em gratidão Gratidão a todos que fazem parte desse projeto maravilhoso Projeto que transformou na minha vida Mas transformou de todas as maneiras possíveis Mas eu tenho uma gratidão eterna A uma pessoa que não resistiu de mim Em um momento que nem eu mesma iria que estava em mim Eu sou grata porque ele fez Um desejo de me fazer voltar a sonhar quando eu já não tinha mais sonhos Eu estava aí há seis meses atrás No Inundation em São Paulo, nesse lugar aí atrás E eu ouvi do palmo a mesma mensagem que o João Apolinário passou hoje O impossível é uma questão de opinião E eu saí desse evento decidida, com a fé decidida Que no próximo evento eu estaria aqui Eu não admitiria meus diamantes aqui e outro lado de fora E aqui eu estou Douglas, obrigada, Douglas Você é mais do que um patrocinador, Douglas Pra mim você virou a minha família Obrigada por nunca desistir de mim Te amo demais Aplausos Aplausos